Há mais de um ano eu gravei uma gameplay desse jogo. Na verdade a gente gravou duas gameplays, eu tentei jogar no Xbox One e era um caos pra tentar entrar no jogo. Era questão de deixar 40 minutos, uma hora. Eu não sei se melhorou, mas recentemente eu decidi reinstalar ele no PC e dar uma conferida de novo. A gente infelizmente anuncia a morte de Super Gonorréia. Se você quiser ver quem era o mito, a lenda, Super Gonorréia, veja essa gameplay. Essa gameplay que a gente fez há muito tempo atrás porque tem inclusive o início do jogo. A gente vai continuar aqui. Eu fiz dois personagens, um que lembra muito o finado Super Gonorréia e ele morreu aliás de Gonorréia? Tadinho. E ele chama-se Fogo Estrondoso. É um personagem aqui, um herói com poderes de fogo e velocista. E eu fiz também uma vilã, a Senhorita Gelada. Olha como ela é sinistra, caras. Ela tem poderes de gelo, obviamente, e ela é capaz de voar também e atira com flechas. Então ela mistura um monte de coisa maneiro. E eu queria fazer essa gameplay com a Senhorita Gelada pra gente jogar um pouquinho com ela e dar uma conferida e saber se vocês querem mais gameplays. Por quê? Porque esse é um jogo tenso de gravar, é um jogo cheio de alguns pequenos probleminhas, é um jogo que às vezes vai exigir que você pague alguma coisa e eu preciso saber se vocês querem mais. Então não esquece de clicar no like, porque eu preciso e eu vejo isso com o número de likes, com o número de views, etc. E de comentar qualquer coisa aleatória pra eu ver que vocês estão aí e que vocês querem mais. Se tiver um feedback bacana, a gente faz mais vídeos. E se não tiver um feedback bacana, isso aqui fica apenas como um vídeo de lembranças. Beleza? Estamos aqui então com a nossa querida Senhorita Gelada. Não liga muito para os nomes, porque como vocês sabem, fazer um nome aqui nesse jogo é incrivelmente difícil e foi daí que surgiu o Supergonoré. Então, Senhorita Gelada, um nome incrível. Um nome que mete medo, você está passando na rua e fala Olha, é a Senhorita Gelada congelando tudo. Você, obviamente, vai sair correndo porque você já sentiu o medo e os cabelinhos da pele subir só de ouvir o nome dela. E ela é incrível. Então vamos lá fora tentar fazer alguma missão ou alguma coisa de vilanice. A gente tem uns ataques normais, olha lá que ela bate e tudo mais. Temos ataques com flechas e temos as nossas habilidades extras, que, por exemplo, tem pouca coisa, mas eu consigo fazer o meu corpo esfriar muito. E aí eu fico gelada e esse frio faz com que as pessoas perto de mim tomem dano e fiquem um pouco mais devagar. Que nem o Supergonoré ficava quente pra caramba, a gente é o oposto. E temos também bolas de neve que a gente joga nas pessoas e congela. Basicamente é isso, porque somos level 4, estamos começando nossa carreira de vilanice, mas essa aqui será a maior vilã que o mundo está para ver. Olha lá então, então estamos na entrada aqui, Nightclub Chinatown, né? É o local onde os vilões aqui em Metrópolis se reúnem. Temos um monte de gente batendo coisas no meio da rua. Vamos andar por aí, porque aparentemente temos o quê? Isso aqui deve ser uma missão de corrida, é isso mesmo? Então vamos lá, ó. Ficar aqui, levanta voo. Go! Beleza então, agora a gente saiu e vamos que vamos, cara. Nós vamos usar toda a nossa habilidade e malemolência. O problema é que a gente já fracassou aqui nesta missão. Vamos descer um pouquinho, continua o caminho. O voo aqui é um tanto quanto esquisito. Às vezes você consegue voar para cima, você consegue apertando um botão, mas para baixo é meio complicado de você conseguir. Mas estamos indo, velho. Estamos indo aqui de boa. Acho que está meio tranquilo. É que nem as missões de Lego voadoras mesmo, ó. Vamos passando e testando a nossa habilidade de voar. E é bacana que a nossa vilã é um pouco diferente aí do nosso ex-herói das gameplays antigas, porque ele era velocista. Ela não, olha lá. 40 segundos. E... Show de bola, cara. Conseguimos o Platinum Pace. O melhor tempo possível. Era menos de um minuto, a gente fez em 43 segundos. Excelente. Já conseguimos uma missão aí incrível e concluída. Volta para o chão. E vamos andar, porque nem sempre voar é bacana. Mas para a gente cobrir grandes distâncias, ó, já vai voando. E a gente pode voar até mais alto se a gente quiser. E observar tudo a distância, subir nos prédios e fazer aquela pose de vilão bolado. Quer ver? Por exemplo, chegamos aqui, pousamos, estamos de olho. Ó, inclusive tem coisas voadoras ali, fortalezas voadoras. Vamos lá, vamos para Chinatown Metropolis, seguir para onde temos que ir, porque provavelmente a gente tinha que conversar com alguém lá no boteco e a gente não conversou. Ou não, porque a gente passou lá do boteco e a gente ainda tem um indicativo ali de onde a gente tem que ir. Estamos aqui em Chinatown então, cara, enfrentando mentores e aprendizes mágicos, porque o Dr. Fate, o seu destino, colocou alguns pontos aqui para poder travar a chegada de Trigon, o pai da Ravenna. E a gente, como vilões, viemos aqui acabar com essa magia, ou essa barreira mágica que ele colocou. Então a gente precisa derrotar esses sentinelas que apareceram. Olha só esse cara. Parece o Homem-Aranha de longe, né? Mas não tem nada a ver quando chega perto. É só para enganar. O objetivo aqui é matar 10. Eu já tinha matado alguns, a gente já tinha conseguido matar os 10. Então vamos ver o que acontece. É uma pena que esse jogo não está em português e nunca houve interesse deles em traduzir para o português. Então fazer o quê? A gente acaba perdendo um pouco da informação. Mas vamos traduzindo aqui e jogando do jeito que está. A gente pode ajudar essa outra vilã aqui se a gente quiser, mas estamos tranquilos. Essa outra ali é outro player. Para você que não sabe, esse aqui é um MMORPG onde você pode ser um herói. Eu recomendo mesmo que você veja o vídeo anterior porque lá tem a cutscene inicial que explica o que está rolando, o que aconteceu e por que todas as pessoas agora estão tendo poderes e por que a gente pode criar esses outros personagens aqui e ter a mentoria de heróis e vilões do universo DC. Então clicamos aqui e completamos a missão. A gente conseguiu pegar um level e conseguimos agora aumentar a habilidade de skill e essa skill aqui é com a nossa arma. Então vamos usar... Só tem essa aqui para a gente pegar? Vamos ver. Porque a gente só tem a flecha. Então tá. Vamos selecionar essa outra aqui e aí abre mais pontos para a gente poder escolher se a gente quiser. Podia ter pego essa aqui de baixo, mas tá bom. A nossa missão não acabou, caras. A gente só derrotou os caras inicialmente. A gente ainda tem mais o que fazer aqui e precisamos conversar com um irmão cultista para que ele acabe com essa magia. Porque segundo a magia o portal só permite que passem os justos. E a gente não é justo, cara. A gente é vilão. Eu ia falar, a gente somos vilões. Então podemos chegar lá e conversar com o cara. Ele tá ali. A nossa ideia não é bem revelar o Trigon. É roubar o olho do pecado. Um artefato aí que vai nos dar poder imenso. E agora que eu percebi que a gente não está sendo mentorado pelo Lex Luthor. A gente está sendo mentorado pela Circe. Uma vilã que mexe com magia. Por isso a gente está com essa missão inicial aqui. Vamos voltar ali então porque a gente precisa pegar a essência dos inocentes. A gente joga de vilão muito engraçado, cara. E pra isso a gente precisa de pessoas aleatórias aqui na cidade. Onde a gente vai catar a essência deles e colocar na nossa magia. Então vamos procurar inocentes. Está bem difícil achar inocente hoje em dia em qualquer lugar. Então vai ser meio tenso isso. É hora de encontrarmos esses inocentes. Eles estão perdidos aqui em Chinatown. Então a gente vai pegar essas almas vanguardas. E vamos pegar as almas dos inocentes também. Acho que é isso aqui, né? Vamos ver se a gente arroba isso. Ou tem que bater. Pelo visto a gente tem que bater. Ah, apareceram iniciados aqui. Do time do seu destino. Vamos acabar com todos eles, caras. Hoje é dia dos vilões prosperarem. A gente não conseguiu fazer nada ainda. Mas vamos descer aqui embaixo porque é aqui. Ó, pouso de super-herói ou de super-vilão. É aqui que a gente vem. Péssimo mestre. Manda seus soldados para enfrentar vilões. É isso aí. Podemos descer aqui. Tem um cara aqui. Mais um vanguarda pra de repente a gente matar. Precisamos de três almas de vanguardas. Basicamente esse aqui é um. Quando a gente matá-lo, provavelmente a gente vai pegar a alma deste jovem. Então, me dê a sua alma. Ó, excelente. Pegamos a primeira alma. Esses iniciados estão tentando nos atacar e stunar. Não pode ser. Pronto, mais uma derrotada. E vamos atrás de mais um vanguarda. Temos um cidadão aqui, caras. Provavelmente a gente segura aqui e rouba a alma dele, ó. Vem cá, rapaz. Eu preciso de você. Vamos. Ó, citizen. Então, pau nele. Já virou um cara pra gente bater. A gente mata. E agora, vamos pegar a sua alma, rapaz. Pare de correr. Tem um outro cara ali, velho. O que é isso aqui? Vamos apertar o B nele. Estamos pegando a essência dos inocentes. Esse cara era um inocente, agora não é mais. Olha lá como é que ele fica. Sem essência, ele sai correndo. Então, a gente tem que ir atrás desses caras com bolinha na cabeça. Tem mais um inocente aqui. Jogamos de herói, agora somos vilões mesmo, cara. Pegamos a essência do segundo inocente. Vamos pegar a essência de mais inocentes e matar mais vanguardas. E aí, a gente consegue. Como vocês podem perceber, a gente tem respawn automático das paradas. A gente tem que ficar de olho aqui no que tá rolando. Pra poder matá-los e completar as nossas missões. Esse é um jogo que, basicamente, a gente tem muito disso. De você fazer o que eles chamam de grind. De você ir atrás. De você pegar mais equipamentos. De você fazer essas quests. Onde você, basicamente, ó. Cidadão aqui. Inocente. Não. Ele não era inocente. Ora, ora, ora. Temos mais um cidadão aqui. Vamos segurar e roubar a essência dele. Só que tá meio difícil, porque a gente tá apanhando de tudo quanto é lado, né? Então, vamos ter que matar os caras aqui primeiro. Morre, 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 morre. Excelente. Agora, vamos jogar uma bola de neve naquele ali. Toma isso. Isso, garoto. Pronto, morreu também. Agora, vamos roubar a alma desse inocente que a gente começou. Eles estavam atrapalhando. Nenhum herói vai impedir que eu consiga o que eu quero. Excelente. Já foi. Temos mais um aqui. O quarto. E agora, o quinto. Onde ele está? Eu não sei. Olha lá, tem um vanguarda ali. É o último vanguarda que a gente vai precisar. Vamos estar com uma bola de neve nele. Usar nosso poder de gelo e chegar bem perto. Ó, chegou um outro vilão aqui. Ou o que quer que seja isso. Parece muito Batman. Ou aquele cara do Watchmen, né? Olha lá. Sinistro, né? Então, o próprio Pantera Negra. Vamos procurar mais pessoas, porque agora só falta mais um. A essência de inocente. Já vimos ele ali. E a gente já vai pegar ela mesmo. Aquela ali mesmo, ó. Aquela moça ali não sabe o que a espera. Moça! Eu preciso da sua essência. Pronto. A gente vai pra base dos sentinelas. Vamos voando. E pegar o que é nosso por direito. Onde quer que ela seja. Tem um cara voando ali. O bom é que essa cidade só tem herói, né? Os cidadãos comuns devem se sentir meio bolados. Tipo, o que está acontecendo? Por que eu sou um cidadão comum? Ó, chegamos aqui. Perto desse jovem. Acho que é aqui mesmo, né? Não sei. Podemos estar perdidos. Mas vamos entrar aqui nessa quest. Hã! Chegamos então na base secreta dos sentinelas. Agora precisamos encontrar o olho do pecado. Para entregar para a nossa mestra. E mostrarmos a ela o nosso potencial vilanesco. Então vamos lá, senhora gelada. Não estrague a sua primeira missão, moça. Ó, já temos alguns inimigos aqui. Mater D. Já chegamos, cara. O cara está sumonando cidadãos. Olha lá. Ha, 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 ha. Pronto. Vamos sugar a alma de todos vocês. Beleza. XP para a gente. Mais iniciados para começarem o combate contra nós. Eu sou o senhor gelado. E eu vim aqui atrás do olho do pecado. Passa correndo aqui, ó. Temos imagens de budas e coisas do tipo. Mais cidadãos. Flechas em você, ó. Grandes golpes. E agora temos Light Keepers. E todo mundo que está defendendo a fortaleza aí construída pelo senhor destino. Tomara que a gente encontre ele e dê um pau nele também, cara. Seria muito louco. Será que a gente vai ter algum herói que vai vir aqui para cima da gente para tentar lutar contra a gente? Vamos ver. Vamos voando para lá. Uhul. Aquele vouzinho lamentável quando você não pode voar rápido. Já chega socando. Excelente. Onde está o olho do pecado, pessoas? Atiramos mais um Vanguarda. Elas Vanguardas são mais fortes. Eu acho que é hora da gente destruir esses caras aqui, velhos. Se prepara. E só bate. Caramba, ele é mais forte do que eu imaginava. Use nosso poder de ficar gelado. Volta para o chão. E bate muito nele. Beleza. E lá se foi o jovem. Vamos continuar descendo. Invasão de templo aqui, muito sinistra, cara. Eu gosto de ataque de longe exatamente por isso. Já chega socando. Metendo bala, atirando em todo mundo. Sem muito problema, sabe? É o tipo de arma que eu prefiro nos RPGs. Eu sempre falo isso para vocês. Gosto muito de arco e flecha. E gosto muito de armas de ataque certa distância. Gosto de espadas também. Eu não gosto de armas de duas mãos. Se eu não sou muito chegado, não, velho. Vem lá. Segura. E prepara porque acho que a gente está chegando perto do olho do pecado, hein. Tem uns Light Keepers aqui mais fortes do que a gente. Vem lá. Ataque de gelo. Isso. Bola de neve. Ah. Boa, ó. Tá vendo? Mostrando o nosso potencial. E aí? O olho do pecado. É protegido por três fogos dos containers. Reposicione os fogos para roubar o olho. Então temos três pontos para seguir. Vamos lá. Vamos seguir em qualquer direção, eu acho. Acho que não tem ordem, não. Então, primeiramente, vamos pegar essa aqui. Já vamos enfrentar esse Light Keeper que nem viu a gente chegar lá. Ela chega socando e perdeu o HP. Mais um nesse. Isso, garoto. O legal é que o combate aqui é muito dinâmico. Então fica parecendo um jogo onde a terceira pessoa de ação é aventura mesmo. Muito embora a gente tenha os elementos de RPG, a gente tenha os controles aqui e deram muito certo nos controles. Ó, vamos usar nossa parada de gelo. Ó, ó. Nosso poder tá aumentando, caras. Estão ficando cada vez mais sinistras. Isso. Mas o Vanguard tá nascendo coisas de gelo na gente. Vários espinhos aí. Pronto. Vamos direcionar a luz desse primeiro ponto aqui. Excelente. Ué. Ah, tem que jogar em algum lugar, então. Coloque neste ponto aqui essa pedra. Maravilha. Pronto. Quem tá me atacando? Já morreu. Vamos destruí-los. Mais isso. Beleza. Sinta a fúria da senhorita gelada. Agora a gente pode ir pro outro lado, caras. Mais e mais inimigos. Vamos soltar o nosso poder total aqui agora. Sintam a fúria do gelo. Beleza. Agora a bola de neve nele. Isso. Os ataques meio que esses repararam que não acertam 100% não, né? Acertam, mas não tem a animação da parada acertando. Tudo bonitinho. Vamos levar isso pra lá agora. Só falta um, gente. Só falta um. Caramba. Os caras não perdoam. Estão atacando a gente com tudo que eles têm. Mas são apenas pequenos soldados. Nada que a gente não consiga lidar brutalmente com todos eles. Agora a última parte tá aqui embaixo. Aquele outro ali também já era. Já chega soltando o meu poder. E invadido, velho. Eu ainda não pensei numa história quando eu tava criando essa personagem. Eu pensei só no visual dela. Ainda não pensei numa história de fundo ou alguma parada extra, não. Conseguimos mais um progresso aqui dessa investigação. O que quer que seja isso. E vamos levar isso aqui lá pro ponto final. Bacana que eu joguei pouquíssimo. Só joguei pra fazer as gameplays. Então eu ainda não entendo muito desse jogo. É um jogo que você precisa jogar como é um MMORPG. Pra poder entender como tudo funciona. E ir pegando o jeito das coisas. Então quanto mais você joga, mais você aprende. Mais as coisas fazem sentido pra você. E uma coisa legal antes da gente ativar a parada ali. É que a gente tem, por exemplo, os nossos itens. Cadê o nosso inventário? Aqui ó. A gente pode equipar algumas coisas. E a gente pode colocar o nosso personagem pra ter modificações com as roupas que a gente equipa. Ou não. Se a gente quiser um uniforme assim pra sempre. A gente trava tudo. E aí a gente continua equipando as coisas. Continua pegando os status. Mas visualmente não vai ter mudança nenhuma. Mas se você quiser algumas mudanças. Eu gosto de ter cada mudança. Então por exemplo. A gente pode colocar essa capa aqui ó. Vamos tentar equipar. E agora a gente equipa uma capa na nossa personagem. É legal pra gente sempre mudar o visual assim. Eu sei que alguns vilões mantêm seu uniforme pra sempre. Mas vamos lá então. Gostaram da nossa capa, velhos? Ficou mais legal com capa ou sem capa? A gente tinha um aljava nas costas. E agora a gente tem uma capa. Vamos lá. Vamos chegar nesse ponto e ativar para roubar o olho do pecado. É isso que a gente veio fazer aqui. É pra isso que eu estive aqui. Conseguimos. Agora a gente pode vir aqui no Journal. Que é o nosso diário. E aceitar a conclusão dessa missão. Excelente. Agora a gente pode sair aqui. Da base de magia dos sentinelas. Estamos aqui fazendo aquela rotação mais dramática possível. Porque Senhorita Gelada agora possui o olho do pecado. E pode usá-lo para converter pessoas em demônios do mal. E transformar Chinatown de Metrópolis no que ela precisa ser. Um local para os vilões. Faça com que Chinatown seja boa novamente. Make Chinatown great again. É assim que a gente termina esta gameplay. Olha só. Até a musiquinha de vilão, né? Se vocês gostaram da Senhorita Gelada, caras, comentem aí. Se vocês querem mais de DC Universe Online aqui no canal, comentem aí também. Dependendo do feedback, a gente faz com mais frequência. Ou como eu disse no começo. Dependendo, esse aqui foi apenas um vídeozinho para apresentar para vocês a minha querida vilã. Incrível. Ou se vocês quiserem, a gente faz com o nosso herói também. Tem que ser um dos dois. Porque só tem dois espaços. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Não esquece de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tem link na descrição e nos comentários. E você acaba perdendo coisa se você não seguir. Então, segue lá. É rapidinho. Dá dois cliques que você está seguindo e está acompanhando em outras redes sociais. Beleza? Tem um monte de vídeo aqui assistindo. A gente faz três dias por dia. De manhã, de tarde e de noite. É nóis. E tchau.